Mesa de madeira é bonita, né? Eu gosto. É líssima. Mesa da Made Arts, inclusive... Inclusive, a mesa dos caras é a mesma que a nossa. É feita pelos mesmos dos caras que fizeram a nossa. É, os mesmos caras que fizeram a nossa. E que vão fazer dos nossos próximos projetos também. Verdade, mano. Porque os caras fazem umas mesas muito picas mesmo. Qual que é o... Não é à toa que pode parar. Inclusive, terça-feira, a gente já... Se tudo der certo, né? Porque os bagulho aqui, eles meio que... Costumam dar trabalho pra caralho antes de, de fato, começar. Mas se tudo der certo, terça-feira já tem no ar um novo projeto nosso. Que é 100% nosso, mas que não é apresentado por nós. Ele é 100% nosso, todinho. E não é apresentado por nós, né? Sim. Vai ser um novo podcast que a gente... Primeiro... Quer dizer, o segundo, na verdade. Porque a gente já tem... Hoje o Flow é tipo um guarda-chuva de podcasts. A gente tem o A Deriva com o Arthur Petri. E agora, terça-feira, a gente vai lançar mais um podcast. E a gente já tem alguns outros projetos pra rolar. Foi por isso que a gente, esse ano, fez essa mudança. Veio pra essa casa aqui. Era muito mais fácil só ficar na outra lá e foda-se. Era muito mais fácil. A gente tá ganhando dinheiro com a AdSense, entendeu? A gente podia só continuar ganhando esse dinheiro e colocando no bolso. Mas a gente decidiu que dava... Que seria legal a gente fomentar novos projetos. Porque tem espaço. Porque tem espaço. Porque é legal. E a gente tem um certo... A gente consegue mostrar. A gente consegue pegar esse projeto e mostrar ele pro mundo. No caso, esse que vai começar terça-feira. O codinome dele... Codinome, não o nome final. O codinome dele é Flow Delas. É, foi como o projeto era chamado... A gente chamou o projeto incubado desse nome. Mas o nome do programa vai ser um outro nome. É, apesar dele ser nosso, ele vai ser independente da nossa... Da nossa... Caralho, nem sei como dizer isso. A gente não quer que esse projeto seja 100% associado a nós. Não, na verdade, é um projeto... Esse é um projeto que é... A gente sente que tem muito podcast com vozes masculinas. Com perspectivas masculinas. Não tô vendo... A gente não sente que tem surgido muito podcast com perspectivas femininas. Então a gente sentiu que tem um espaço aí pra gente trazer um conteúdo pra vocês. A gente escolheu duas mulheres que são... Que falam muito bem. Falam muito bem. E são da internet. Se eles estão, né... Trabalham com isso. Porra, a gente pode falar quem é também. Não, não, vamos ter. Por quê? Por quê? Você quer que eu fale por quê mesmo? Ah, quero. Porque eu quero sentar com o advogado e definir os contratos antes. Ah, tá. Ah, o monarca é chatão, mano. Ficou bolado. Ah, porque não é uma parada que, sei lá, é legal falar. Por quê? Ah, sei lá. Acho que não dá nada, não. É, tudo bem. Inclusive, isso já foi conversado com elas também. Sim, sim. Tá, é hoje que tu vai falar com o advogado, né? Hoje. Tá. Você também vai falar. Eu? Não sei. Ah, ele vem aqui? Ah, tá. Beleza. Aí, agora a gente tem advogado, moleque. A gente tem toda uma equipe. A gente tem toda uma equipe. Doideira. Pois é, a gente tava falando isso ontem, né? Caralho. O que que, caralho? O bagulho tá ficando muito grande, moleque. Ele, assim... E isso é legal porque eu nunca perco o sentimento de... Caralho, essa porra vai dar certo. Esse sentimento não vai embora. Porque a gente não para de inventar, tá ligado? Sim. O tempo inteiro tem um bagulho... Toda vez que a gente... Todo o dinheiro que a gente pega, que o Flow pega, ele paga ali todo mundo que tem que pagar o caralho. Que hoje em dia é uma galera. É uma galera. Mas, porra, a maior parte da grana... Quer dizer, se a gente for contar a parte que eu e você pegamos... Porra, 80% fica de volta. É, 80% é reinvestido. Caralho, isso é... E, assim, isso é maneiro porque eu consigo viver, você consegue viver e a gente consegue... Expandir. Inventar doideiras, tá ligado? A gente faz uns bagulho, que é isso que eu tô te falando aí. E, pra mim, a grande graça de ficar fazendo isso aí tudo é que nunca perde o... O... Caralho, mano. Será que essa porra vai dar certo? Caralho, olha a doideira que a gente tá fazendo. Caralho, trouxemos gente do Brasil. Tem moleque aqui de quanto é canto do Brasil. Já que tem, né, mano? Essa sala tá bem diversa. Tem... Tem carioca. Não, na verdade não tá tão diversa assim. Carioca e paulista, só. Tem carioca e paulista. E tem o Castelino, que é de Floripa. Ah, tem o Castelino, que é de Floripa. Verdade. Pois é, tem o moleque que não tá... O Acreano é do Pará, é isso? É. Então, tem o moleque... Então, o paraense... Tem uns moleque assim... É incrível que pareça. É, o Acreano é do Pará. Eu não sei por que começaram. Foi o Serginho que começou a chamar ele de Acreano. Foi por quê? Cara, ele é do Pará. Porque o Serginho é tardado. Não tem nenhum outro motivo. Caralho, mano. Na moral, cancela o Serginho. Não cancela. Eu acho que é porque é lá de cima. É isso. Entendi. Que cuzão, né? Cuzão máximo. O moleque é o carioca clássico. Cuzão máximo. Não, na real, eu não sabia quem ele era. Eu fui falar com ele e falei... Pô, tanto do Acreano, do Paráano, do Amazonas... Aí ele, pô, eu sou do Paráano. Falei... Ah, beleza. Não te conversa, não. Cancela o Serginho. Cancela o Serginho. Fala lá no Twitter dele e cancela ele. Fudeu. E a gente tem outros... A gente já falou sobre isso, né? Que a gente tem outros... Tem outros projetos, né? Tem um projeto de música, um podcast de música que vai rolar. Não, esse daí tá só faltando espaço mesmo. É, a gente tá reformando as paradas. Mas tá uma loucura aqui. Pensa que a gente só tem que gravar, não, mano. É, os caras acham que a gente senta a bunda aqui e acabou. E acabou. É só soltar o avião. Toda a reforma desse estúdio aqui, a gente... Nem acabou ainda a reforma, tá ligado? Que nem acabou ainda. Vocês não estão vendo, mas tem uma porta cheia de massa corrida, com o trinco todo cheio de fita. É. Tá tudo zoado. Sim, exato. Então a gente ainda tá... Não tá zoado, Jean. Pô, não fala assim da minha salinha. Não, tá zoado. Não dá pra gente usar como cenário ainda. Não dá. Não dá, não dá. Não dá. Mas tá legal, ficou legal aqui, inclusive. É, a nossa cara, ela é muito a nossa cara. É, né? A gente tem uma... E é muito louco, porque assim... Lembra o dia que tu foi escolher a tinta? Tu saiu e falou assim... Cara, aí, ó... O Monark foi comprar a tinta do estúdio. Aí ele falou assim... Cara, caralho, achei uma tinta aqui que eu acho que vai ficar bonito, cara. Eu não sei não, mas eu acho que vai ficar bonito. A cor é baleia azul. Aí eu... Caralho. Aí eu fui olhar lá... Aí, ué, um azulzão louco e tal. Ué, bonito isso daí. Comprei essa porra mesmo. Tipo, não tem ciência, tá ligado? Não, não. Nem lê. Ninguém aqui é estudado de escores, tá ligado? Foi na cagada. Foi na cagada. Vamos tacar uma cortina aí, sei lá, essa cortina aí devia ser azulzona. Aí beleza, então faz uma cortina azulzona. Fizemos uma cortina azulzona. Lá em Curitiba ainda, né? Sim.